Se empatar, já bota o Flamengo na zona de rebaixamento. Quem é que imaginaria isso? Aqui a gente passando vergonha. Tô aqui passando vergonha. Porque eu falei que o Flamengo ia brigar pra ser campeão. Aí o Flamengo troca o treinador. Trocou só o idioma, hein? Trocou só o idioma. Trocou um que falava português, castiço de Portugal, né? Porque o nosso aqui não é português, aqui é uma mistura. O que falava o português e entrou um que fala espanhol. Só mudou a língua, hein? Melhorou nada, Pascoal? Zero. Zero. O time, como diria um amigo meu, não evolui e não contribui. Não evolui e não contribui. Não acontece nada. O time do Flamengo não acontece nada. O Flamengo toma gol, não acontece nada. O Flamengo faz gol, não acontece nada. Eu vou dar uma semana pra ele começar a ligar pros caras do Flamengo pra pedir reforço. Uma semana. Você vai ver que os caras vão com a cabeça desse tamanho duas da manhã.